O primeiro colégio do Rio ficava no antigo Morro do Castelo. Foi um presente dos jesuítas para o futuro da cidade. Padre José de Anchieta, um ilustre professor de lá, acolheu a cultura indígena. Ele aprendeu a língua tupi e compôs a primeira gramática da América Portuguesa. Hoje os jesuítas continuam sua missão de transformar através da educação. Obrigado Rio por há 450 anos inspirar essas e outras grandes histórias.